Olá, tudo bem? Bem-vindo à série Click Data Integration Plataform. No vídeo de hoje, iremos falar do Click Catalog, um produto que visa trazer governança e aprimorar a gestão de metadados dentro das organizações. Ainda dentro do Click Catalog é possível mascarar dados que precisam ser mascarados, bem como fazer a disponibilização simples e amigável de dados aos usuários. Vamos lá? Resgatando o vídeo anterior, vimos que usando o Compose geramos automaticamente um Dramat com tabelas no modelo dimensional. Porém, como acessar essas tabelas? ODBC, JPDBC, OLEDB? ODBC são todos os termos que são utilizados pela área de TI na hora de acessar dados. Porém, não podemos compartilhar mais essas técnicas com os usuários, haja vista que são termos bem técnicos e envolvem certas configurações. Com isso, o Click Catalog visa ser a única porta de entrada para os dados da organização para que os usuários acessem todas as bases de dados que são permitidas ao perfil dele e possa consumir os dados na hora e da maneira que desejar. No vídeo de hoje, iremos consumir uma base de dados públicas chamada consumidores, disponibilizada pelo Ministério da Justiça em formato de arquivo CSV. O objetivo dessa demo é carregar esses dados dentro do Click Catalog e analisar o dicionário de dados disponibilizado pelo órgão para que seja alimentado as entidades, as tabelas que serão carregadas dentro do Click Catalog. Deste modo, tornando o dado mais amigável para o usuário e fazendo todo o uso de metadados. Com o Click Catalog, poderemos disponibilizar os dados àqueles usuários que de fato possuem o acesso e evitando assim que outros usuários façam acesso a esses dados. Vamos para a prática? No Portal Brasileiro de Dados Aberto, temos a base de dados de consumidores Gov.br, disponibilizada em vários arquivos CSV, bem como o dicionário de dados referente a essa base. Aqui podemos ver a base, o autor e outras informações referentes aos campos das tabelas disponibilizadas. A nossa intenção será carregar essas informações para o Click Catalog. Acessando ao Click Catalog, inserimos usuário e senha. Após a autenticação, o Portal do Click Catalog exibe todas as entidades na qual possua acesso com o usuário demo catalog. Percebam que, além da entidade de reclamações, possuam ainda outras tabelas que poderia consumir através da ferramenta. Visualizando detalhes da entidade de reclamações, além do nome na origem da entidade, consigo visualizar o nome negocial e uma descrição negocial, no caso, a descrição do dicionário. Percebam que os campos originais também tiveram seus metadados de nomes negociais editados. Ainda dentro dessa visualização, consigo visualizar a linhagem de dados, ou seja, todo o caminho que a entidade percorreu a partir do momento que saiu da sua origem. Uma das funcionalidades bem bacanas do Click Catalog é a capacidade de exportar diretamente para as ferramentas líderes de mercado e de visualização. Observe que, para isso, adiciono o conjunto de dados no meu carrinho e, uma vez no carrinho, posso exportar, no caso, para o ClickSense. Automaticamente, o ClickSense será aberto com os dados já carregados, bastando eu, como usuário, apenas construir a minha visualização. Vamos acompanhar. De volta ao Click Catalog, gostaria de mostrar algumas das funcionalidades de alimentação dos metadados. Percebam que poderei adicionar descrições a entidades, bem como a campos, mesmo não sendo um analista administrador. O perfil que possuo é de um analista master que pode, de fato, inserir informações de metadados e alimentar as minhas entidades. Para usuários mais técnicos, o produto ainda permite que consultas SQL sejam realizadas, atendendo, assim, aos usuários técnicos e aos usuários de negócio. Esse foi o primeiro vídeo da série Click Data Integration do produto Click Catalog e outras funcionalidades legais, como o mascaramento de dados e outras formas de publicação serão apresentadas em vídeos posteriores. Também, se você ficou curioso com relação àquelas bolinhas coloridas referentes a cada uma das entidades, não perca os vídeos seguintes da série. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e obrigado pela sua visualização.